O governo do presidente Donald Trump acumula mais uma baixa após a invasão do Capitólio na semana passada, que deixou cinco mortos. O secretário interino do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Chad Wolf, apresentou sua renúncia nesta segunda-feira. A decisão ocorre em meio a preocupações crescentes com mais atos de violência durante a posse do presidente eleito Joe Biden na próxima semana. Pete Gaynor, chefe da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, assume como secretário interino. Wolf, que chefia o departamento desde novembro de 2019, criticou na semana passada a trágica tomada do Capitólio por partidários do presidente Trump. Autoridades admitiram o relato de novas ameaças de ações extremistas durante a posse do democrata Joe Biden, marcada para 20 de janeiro em Washington. Outros membros do governo Trump renunciaram desde a semana passada, como Elaine Chao, secretária de transportes, e Mike Mulvanis, ex-chefe de gabinete.